Fala aí galera, beleza, aqui não vai dar pra sair, hoje estou aqui com mais um vídeo de Crash Bandicoot É, Crash Bandicoot, quase que eu penso em Crash Bandicoot 4, então vamos lá, Crash Bandicoot galera Sim, essa série demorou pra voltar, demorou mesmo, meu PC estava em manutenção, foi mal Vocês já sabem da história toda né, quem acompanha o canal já sabe da história toda Então vamos lá né galera, sem mais demoras, bora pro vídeo A gente vai pra Heavy Machinery, deixa o like, se inscreva, ative o sino Ative o sino, e também não se esqueça, redes sociais aí na descrição, grupo do Discord também Grupo do Discord também E aí também, não se esqueçam É, só isso mesmo, não tem muito o que falar, o canal do GabiPod vai estar aí no card Caso eu não tenha visto os outros episódios link no card, alguns são um pouco velhos, mas não importa Alguns são tão velhos que eu até gravava pelo celular, no emulador de celular mano É Então vamos lá né galera Vamos começar Essa aqui Já estamos na maquinaria Ou seja Já estamos bem perto Do final do jogo Por mais que não esteja tão perto assim Vigilaria, tá difícil hein Ae Agora pausa Que vamos fazer o seguinte Salvar estando bem aqui Beleza Já começamos bem Ah, o congelado não me mata O fogo que me mata Então sem problema Aprendendo isso tá tranquilo Eita Vou com o waco-waco Mas não adiantou de muita coisa Waco-waco Eita Ainda bem que eu salvei né Eu sabia que eu ia voltar lá atrás Por isso que eu salvei Isso aqui é difícil Vamos lá Vamos lá Essa aqui é complicada mano Vamos salvar estando aqui É isso né Vamos lá Vamos lá. Vamos lá, então. Oh, que difícil. Vamos lá, então. Eita! Aquele rolo compressor vai te catar. O compressor não sei nem como chama. Isso, na verdade. Se alguém souber, diga nos comentários. Acho que não é rolo compressor, não. É esse negócio de maquinário que fica rodando. O rolo compressor acho que é outro negócio. O rolo compressor acho que é aquelas raking ball, né? Sei lá. Nossa, mano. Essa vida é difícil de pegar, hein? Tem que pegar. Tem que pegar e depois... Rápido voltar pra cá. Aê! Obrigado por me deixar passar. Opa! Aí você tá de sacanagem. Aê! Salvar estado aqui também. Cadê a caixa de checkpoint, mano? Que não aparece. Aê! Finalmente! Apareceu! Foi só falar dela, né? Foi só falar dela. Vamos lá, então. Vocês estavam gostando... Vocês estavam sentindo saudade de Crash? Eu confesso que eu também. Estava sentindo saudade de sofrer com vocês. Estava sentindo saudade de sofrer com vocês. Aê! Vamos para mais um bônus da Tauna. Aê! Vamos para mais um bônus da Tauna. Eita! Esse aqui tá complicado, hein? Esquece! Eu não tava atrás do 100% mesmo E também se eu tivesse Eu fiquei sabendo que o Crash 1 Pra você conseguir o 101% Você tem que Você tem que passar de todas as faces Sem morrer Então esquece mano E aliás o final 101% Nem é canônico no Crash 1 Então tudo bem Tá tranquilo É o único final 100% que não é canônico Os outros já são Tudo bem Show Password É não precisa Só Update Save Game Ok O Password é pra quem não tinha Memory Card na época Que aí teria que ficar anotando Aqueles Password que era chato pra caramba Isso depois foi arrumado Já que no PS2 Já que A partir do PS2 Ele já vinha com Já vinha com o Memory Card Direto no console Quer dizer Direto no console não Você ainda A caixa A caixa já vinha com o Memory Card Então Meio que Não precisava mais Esses Passwords Vamos lá Vamos lá né galera Jogar em pé Que é melhor Já que eu tô jogando na TV Então vou jogar em pé Que é melhor Vou ter que ficar com o pescoço Dolorido Aê Chegamos em mais uma parte Lembra de saltar de novo Vamos lá Eita Tá sem problema Até que essa fase não tá tão difícil Aí ele conseguiu Uaco Uaco Foi mal Aqui Meu irmão me viciou em Spikes Family Meu irmão me viciou em Spikes Family Eu só assisti o primeiro episódio Até que gostei do anime E daí o Gabriel me pegou assistindo E ficou viciado Aí Ele me viciou também E aí E aí Tá aí, hein? Eita! Deixa eu voltar Nossa, mas tem que ser rápido Porque esse gelo escorrega Ah não, você jura que o gelo escorrega? Achei que o gelo ficava Pô, essa parte tá complicada Já sei como passar Já sei como passar A gente faz o seguinte Faz assim, pula Faz assim, pula Agora faz assim, pula E beleza, GG Aê, mais um bolo do Nitus Bril Que me lembra de salvar aqui também Vamos lá, né? Essa fase é um pouco longa Então pode ser que dê tempo De só essa fase Ou quem sabe até mais uma Eu acho que o próximo chefe Que a gente vai enfrentar Vai ser o Pinstripe O que corneou o Crash Ah bom, eu sei que muita gente não gosta dessa 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 história que o Crash foi corneado pelo Pinstripe Mas Foi a explicação que o Japão deu Pra Pro sumiço da taula, né? Crash virou corno Gado demais Muita gente não gosta dessa teoria Inclusive o nosso humano King Games MCS Fala a mesma coisa Não gosta dessas coisas Que o Japão inventa Sobre o Crash E que alguns quadrinhos do Japão Não tem histórias canônicas Eita, tá difícil de pegar essa última vida Logo agora que já estamos no fim da fase Aê, peguei Aê Beleza galera Passamos E ainda dá tempo de mais algumas fases Perdi 3 caixas Mas não me importo Já que o fim Já como eu disse O final desse 100% do Crash 1 Nem canônico é Então vamos pra próxima fase Que é Cortex Power Porque me lembra de Rocket Power Mano Vocês lembram de Rocket Power? Um desenho da Nickelodeon Eu não acompanhava muito Nickelodeon Na época Pra ser sincero Preferia ficar acompanhando Cartoon Network Mas quando eu tinha Quando eu não tinha muita coisa Passando de bom No Cartoon Network Eu assistia Nickelodeon também Ó o Kawami mandando mais alguma coisa Depois eu vou dar uma olhada Aí Acompanha nossa série de Pixelmon Ela vai voltar Mas a série de Pixelmon Tá muito legal Tá muito legal Temos dois caminhos aqui Um que parece ser extremamente difícil E outro que parece ser Mais tranquilinho Eu vou nesse Lembrando que estou gravando isso Numa terça-feira Não sei quando esse vídeo vai estar saindo Pra vocês Mas se estiver saindo Na terça-feira Um salve aí Pra você que está assistindo Que chegou até aqui Ó Essa fase Tá complicada Eita Eita Temos dois caminhos Temos dois caminhos Dessa vez Vou pelo caminho da esquerda Eita 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 Peguei o check point Mas aqui custo Vamos lá, será que vale a pena Pegar aquela vida Claro que vale Foi fácil até pegar Agora isso aqui Vai ser complicado Complicado que nada Só morri uma vez Aê, beleza Eita Aê Cinquenta vidas Garanto que essa fase A gente também perdeu Bastante caixa Mas tudo bem Não importa Como eu disse O final O final Cem por cento Nem é canônico Desse Crash 1 Tá, ainda dá tempo De mais uma fase Que é o Generator Room E me lembra também De outro desenho clássico Que é Mutante Rex Que no inglês É Generator Rex Vocês lembram Desse desenho Era muito Da hora Lembro mais Pelo crossover De Mutante Rex Com o Man 10 Se vocês Querem mais Benio Também Já podem Deixar nos comentários Se vocês Querem mais Benio Olha a cara Do Cortex Ali Eita Eita Mano Isso aqui Vai ser Ah é Até que não foi Tanto Ah só não posso Ficar do lado Da caixa Né Ô burrice Tanto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eita, mano. Pô, mas daí tu tá de sacanagem, né? Tá de Brickation Infimi. Pô, esquece. Esquece as caixas, esquece as caixas. Esquece as caixas, não tamo atraso 100%, final 100% nem é canônico e é isso aí, bora. Me cansei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Eita, então era pra voltar um pulo mais alto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E daí depois dessa fase a gente finaliza o vídeo, tá? Tchau, tchau. Pula. Ih, fiquei agarrado. Eita, o que que eu fiz? Ah, nada demais. Só buguei tudo. Meu monitor, tudo. Mas tudo bem. Pelo menos ainda tá gravando aqui tranquilo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.